Oh, minha linda Lisboa E nos nossos corações serás sempre uma rainha, por isso que fazem canções Serás sempre uma rainha, por isso que fazem canções Lisboa, tão sonhadora, és sempre uma senhora, nossa joia preciosa Que tanto, tanto queremos e que sempre amaremos, estará linda e amorosa Que tanto, tanto queremos e que sempre amaremos, estará linda e amorosa Vimos sempre a sonhar, oh nossa linda cidade Com turistas a passar, replatas de ansiedade Quando te vejo Lisboa, meu coração é feliz Minha volta agora em dor, esta canção que te fiz Minha volta agora em dor, esta canção que te fiz Lisboa, tão sonhadora, és sempre uma senhora, nossa joia preciosa Que tanto, tanto queremos e que sempre amaremos, estará linda e amorosa Que tanto, tanto queremos e que sempre amaremos, estará linda e amorosa Obrigada por assistir Obrigado.